Hoje nós vamos fazer um 38 de cano de PVC, quer dizer, nós vamos tentar fazer, né? Ah, sobre a 12 que vocês tinham falado antes, a 12 tá sendo feita e vai sair na semana que vem, pai, relaxa. Hoje eu peguei uma folha aqui pra gente tá fazendo a cópia do 38, eu vou tá fazendo esse 38 aqui, tá? Vou fazer o seguinte, rapaziada, mas vem comigo, vem comigo, ó. Pega uma fita, coloca em cada lado aqui, cola na tela e começa a copiar, papai, que o negócio vai ficar perfeito. Que expressão da peste, eu sempre faço uma cara feia quando eu tô copiando. Enfim, copia tudo pra poder ficar daquele jeito bonitão e com o máximo de detalhe possível, beleza? Olha como tá ficando o negócio e vocês vão ficar... Mano, vocês vão ver como é que essa bagaça tá ficando, papai, tá ficando perfeito, porque o Brian é o quê? É o Albert Einstein das armas, é o Leonardo da Vinci das armas e olha como ficou o negócio. Joia! Agora, rapaziada, vamos soltar isso aqui tudo, tá? Ó, já peguei todos os materiais que eu vou tá precisando, que é tudo isso aí pra gente tá fazendo, beleza? E aí, já cortei e agora vamos de cara e cola aqui, já colei o trem, mano. E pensa no trem trabalhoso da miséria, ó, o trem difícil do tchá! Eu esqueci de falar pra vocês que eu peguei um cano de PVC bem mais fininho, rapaziada, ó. Tá bem, bem fininho e ele é bem melhor, rapaziada, por quê? Porque eu vou cortar mais ou menos cinco pedaços pra poder tá fazendo o tambor do 38. Vamos ver se dá, né? Já cortei essa parte aí e a gente vai tá usando só depois, tá vendo, ó, como o negócio fica perfeitinho? Ai, caralho! Agora vamos pra parte mais chata, que é ficar picotando tudo. O trem chato do caramba é picotar, mano. Se eu soubesse usar o rádio... Rapaziada, esse é o meu fone aparecendo, não liga, não. Mas enfim, tem que tentar cortar, rapaziada, no máximo. É bem, bem perfeito, rapaziada, não erra, não. Eu tô até errando aqui o que eu tô falando. E ó, cara feia o que eu tô fazendo aqui. Agora, como eu tô falando muito rápido, o vídeo tá acontecendo muito de ligeiro, a gente tem que ficar bem rapando, meio rapidão aqui, como se fosse um upload daquele jeitão. Então, eu tô puxando aqui de lado, cortando aqui também, né? Ai, faltou até ar. Depois, se vocês terem cortado uns cinco pedaços, só como vai ficar... Eita, vai ficar bonitão. Essa parte, rapaziada, eu vou cortar pra colocar aqui, ó. Que nem tá ali no 38. Vocês estão vendo? Vocês não é cego. Essa parte aí, ó, tá? Pra poder fazer o detalhe do 38. Vai ficar lindo. Vou colar bem aqui, ó. Já tô fazendo molde e vou tá colando bem desse jeito aqui, ó. E vou usar essa cola aqui. Na verdade, eu tava usando essa cola. Só que essa cola demora muito tempo pra secar, otário. Então, eu vou usar super bonde. Não sei nem o que eu falei, mas essa que é mais rápido. Se liga, rapaziada, como que tá ficando. O negócio tá ficando bonitão. Vocês têm que furar isso aí, rapaziada. Por que, bré? Eu não sei. Só sei que ajuda lá. Deve ser aerodinâmica da arma. Arma, né? Calma. Aperta esse escanto aí, rapaziada. Pra poder ficar bem macio. Pra encaixar a mão de vocês o mais perfeito possível. Agora, vocês vão cortar esses pedaços, ó. Cinco pedaços do mesmo tamanho do tambor. Não é difícil. Coloca lá. Encaixa um no outro, corta. Encaixa um no outro, corta. Não tem dificuldade de ver como ficou. Eu já colei. Ah, você vai ensinar como é que faz? Eu não vou ensinar. Mas agora eu vou começar a lixar essa bagaça, rapaz. Vai ficar lindíssimo. Meu amigo aqui, confia no profissional. Lixa, lixa, lixa. E para um pouquinho, olha. Vai que você lixa demais. Lixa de novo. Para um pouquinho. E depois, olha. Pra poder o quê? Pra poder ver se tá alinhado. Que vai que você lixa demais e passa de... E aí, lá. Para de lixar um pouquinho. Vai ver lá se tá dando certinho no modelo da arma que vocês fizeram. Vai, lixa um pouquinho, olha. E, meu, o meu já ficou perfeito. O meu ficou lindo. Olha que coisa mais linda. Agora vai encaixar perfeito. Coloquei um papelão ao redor. Pro tambor ficar bonito, rapaz. Pra não ficar aparecendo esses canos feios aí. Tá vendo? Não é difícil. Vou fazer essas duas bolinhas aí. Pra poder não escapar, rapaz. Não escapar as bibis, as balas, munição. Olha como que tá ficando. Cola aí. Do mesmo jeito que eu tô fazendo, que não é difícil. Eu não vou ensinar vocês, né, burra, rapaz. Só é colar e ficar bem alinhadinho, ó. Esse buraquinho é pra colocar a munição. Essas munições aí, ó. Essas munições que vocês estão vendo aí é de airsoft, rapaz. É as melhores munições que tem. E, ó, já tô colando aí. Coloquei meio que um calço em cima, tá ligado? Pra quebrar. Pra poder a gente colocar o cano. Que vai ser a parte que vai disparar. Olha como que tá ficando. O negócio tá ficando bonito. Presta atenção pro negócio ficar alinhado. Se não ficar alinhado, a bala vai sair desviada. E aí, o que acontece? Olha como ficou os dois. Perfeito. Secou? Ah, Braia, como é que tá? Vou colar a parte de cima agora pra vocês verem uma parada também. Mas, ó. Já coloquei uma carcaça por cima pra poder ficar igual. Ficou igual? Fala pra mim se ficou igual. Porque eu acho que ficou parecido pra caramba, viu? Já dá até pra vender. Quem quer comprar, fala pra mim. Quem dá o primeiro lance que o negócio do trabalho tá ficando bonito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tacar. Ela é tinta. Eita, rapaz. Começando a tacar a tinta aqui. Aquela primeira mão bem fraquinha. Bem de lésbio. Bem de levinha. Pra quê, Braia? Pra poder a tinta dar uma pegada. Ela falou, opa, grudei. Pra quando você for a capa, segunda mão, o negócio grudar. Agora, vamos esperar secar. Agora, vamos colocar a segunda... A outro lado. O outro lado. Que vai ficar bonito. Bicho fedido. É da peste, menino. E aí, rapazes, é isso aí, ó. Vamos tacando a segunda... O outro lado. Não é que segunda mão. É o outro lado, rapaziada. Pra poder o quê? Pra poder... Eu não sei explicar pra vocês. É a primeira mão bem fraquinha. A primeira mão bem sutil. Aquela pintada fofa. Depois, lá ele. Vocês vão esperar secar uma cota. Vamos tacar no bem aí, ó. Tô dando uma caprichada porque essa tinta já tá acabando. Essa lata já tá secando. Já tá nas últimas. Tô gastando bem mesmo. E agora, rapaziada, já vamos tacar a tinta fortona aí. Já é a segunda mão potente. Já secou mesmo. Taca a segunda mão com força. Gasta a tinta mesmo. Pode gastar pra o negócio ficar bonito. Olha como já tá ficando pesado. Eita! Agora vamos esperar secar. Pra gente fazer... Pra gente tá dando a segunda mão, né? Essa tinta já acabou. A tinta que fez da peste. Já vou pegar a nova agora. E agora vamos continuar os trabalhos. Dar a segunda mão do outro lado bem forte. Pro negócio ficar bonitão daquele jeito, rapaziada. Tão vendo que eu não tô economizando na tinta? Tô tacando tinta mesmo, rapaziada. E olha como que ficou o negócio no sol brilhando. Perfeito. Tá bem alinhadinho. Olha pra vocês como vocês estão vendo lá. Tá bem perfeita. Eita! Que agora, mano, essa aí merece o like. Se inscreve no canal e já deixa o like, mano. Não tem condição, não. Ativa o sininho também. Que vamos fazer o 38 e... Ou a... A snap e a 2. Já tô até errando o que eu ia falar aqui. Agora, rapaziada, o que nós vamos fazer? Vamos dar uns tiros, otário. Vamos começar a furar tudo nessa bagaça. Eita! Isso aqui é arma de onda. Antes de agirar uns pipocos, vocês tem que se ligar nisso. Eu fiz um risquinho aí. Tá vendo esse risquinho no tambor? Não vai poder a gente saber que tá alinhado lá o tambor. Se ela ficar desalinhada, que nem eu tô desalinhando agora. Olha como que vai ficar o negócio lá no meio. A bala vai ser toda torta. Então você tem que fazer essazinha aí. Vai tá alinhando certinho um no outro. E olha como é que vai ficar. Perfeito. Eita! Mostrar pra vocês aqui o carregamento funcionando. Você coloca lá a BB, que o nome dessa munição é BB. Empurra assim, ó. Um pouquinho, já era. Gira o tambor. Eita! Daquele jeitão. Alinha. Começa a dar os pipocos. Se liga quem é que vai vir dar os pipocos com nós. Que a gente vai acertar todas essas paradas aí. Quem? 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 O Dedé. Ó o Dedé. Ei, caras. Como é que você é tão, cara? Eu vou usar o 38 do Brian agora e vamos dar uns tiros. Rapaziada, eu vou estar usando o 38 também aqui. Eu não sei se vai prestar essa porra aqui não, bicho. Eu acho que vai. Ela é bem potente e eu acho que vai. Ela é bem forte. Se o nosso amigo André falou que vai, então ela vai. Vamos recarregar aqui com as munição e vou começar a dar o pipocos. Primeiro que eu vou conhecer do André. Vamos ver se eu vou acertar. Que inquieto. Cresce, peça não. Agora eu vou tentar o 38 antigo. E vamos ver, vamos ver. É, recolheteou. Voou. Você viu que eu recolheteou. Peguei de novo que eu sou esquento e vou dar outro tiro. E nada de acertar. O que que tá acontecendo? Não, eu fiquei com raiva. Vou pegar agora o oitão. E agora eu acerto dessa bagaça. Pé de brincadeira, rapaz. Toma, é naquele jeito. Ó, ó. Eita. Ó a cara do homem. Eita. Vai quebrar a arma daquele jeitão. Ó, ó, ó. A picadilha do homem. Ó, ó, saca rápido. Agora eu vou colocar mais munição que acabou a munição. Daquele jeitão. O André vai começar a atirar de novo e... Eita, dando errado. O que que tá acontecendo aí, cara? O que que aconteceu, André? Rasgou a bexiga. Eita, como sempre acontece essa miséria. Eu não sei o que tava acontecendo com o André. Mirava tanto e não acertava. Ele vai acertar agora, será? Cara, eu não tô conseguindo acertar. Eu vou acertar agora, cara. Vamos ver então, André. Putsa senhora, André. Não, não, não. Me dá aí, vai. Deixa eu atirar, vai. Cara, eu quase acertei. É, você viu que eu quase acertei? Ó, agora vai aí, rapaziada. Presta atenção. Eu vou atirar, ó, 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 ó. Acertei, mas não estourou. Você viu? Olha lá de novo, ó. Ó, acertei de novo, mas não estourou. Vamos ter que usar o quê? Preda. Vamos ter que usar preda. Ó, ó, a mãozinha, ó. Parece que vamos ter que carregar o 38 com pedras. E né, que deu certo? Pipocou mesmo, rapaziada. Como assim? Pipocou e a bibinão, hein? Decidimos usar agora só as pedras. É, agora vamos ver se deve estourar alguma. Pelo amor de... Ó, a fumaça voando. Ô, o André é ruim demais. Ó, ó, ó. De perto também. De perto também. Até eu, né, Dé? Hã, hã. Até eu, papai. Agora eu. Ó, ó, ó. Eita! Aqui é o dono. Eita! Agora vou pegar mais uma pedra aqui. A gente tá usando a pedrinha de munição. Tá ligado? Daquele jeito. Agora vamos... Ó, ó, ó. Pede atenção, pede atenção. Ó, toma um pipoco. Eita, que o 38 tá pesado. Ó, ó, ó. Outro pipoco. Ai, chama que o pai não erra uma. Ó o outro. Ai, toma. Acertei todas, papai. Ó a cara do homem. Cai, bom. Agora mais difícil. Ó, ó. Sem medo. Sem medo. É difícil. Não é difícil. Ai, é eu. É eu, chama. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aprontar. Vai, vai, Dé. Vai, Dé. Vai, Dé. Vai, vai. Mira, vira. Vem, Dé. Vem, Dé. Vem, vem, vem. Que eu vou te atirar. Isso aí eu tava mexendo pra vocês verem que a munição não cai, rapaziada. Ela não cai daquele jeitão. Vamos tentar acertar essas paradas aí. E, ó. Eita, que eu acertei bem ali no canto aí. Vocês não viram, mas eu vi. Oxi. Se eu for aí com a... Ó. Acertei de novo. Ai, Bresci, eu não acertei. Acertei. Quem falou que eu não acertei? Volte o vídeo aí. Volte pra vocês verem. Acertei. Tô recarregando aqui as bebidas. Vou começar a atirar de novo só pra vocês verem que eu acertei, rapaz. Ó. Presta atenção. Ó, 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 ó. Ó. Acertei. A bala foi tão rápida que vocês não viram. Eu acertei. Juro por Deus, rapaziada. Ó, pega a visão de novo. Se eu vi, eu tô ficando maluco. Olha lá, o mais difícil. Olha lá, acertei também, rapaz. Que isso? O bra é bom demais. Ó, ó, ó. Acertei de novo. Eu não erro. Um tiro. Um tiro eu não erro. Fui feito pra isso aqui. Eu fui feito pra isso. E aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a arma agora. Como que tá ficando. Eita, ó. Posição tática do... Eita posição tática. Que joga a Call of Duty Warzone, rapaziada. Pra vocês verem que o tambor funciona certinho, daquele jeito. A arma tá bem macia. Tá bem redondinha. Esses furos aí, ó. Esses lados que eu fiz aqui, ó. Perfeito pra a mão ficar bem encaixadinha. Daquele jeito. Gostei muito. E, ó. Tá linda, rapaz. Até já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ó, e aí. Pronto, aí já vai quebrar. Ah, meu bicho burro da peste. Ó, agora... Não, mais uma vez eu vou tentar. Eita, que agora acertei. É, rapaz. Ó, ó, ó. Pensa rápido. É, é. Daquele jeito, cara. É, ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Deixa a mãozinha. E... Pensa rápido. É, rapaz. É, daquele jeitão. Não chama mais uma. Deixa o like. Se inscreve no canal que o pai é bom, rapaziada. Essa semana já vai estar saindo o vídeo aí da... 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 Da 12 e da Sniper também. Vocês estão pedindo tanto que eu vou estar fazendo elas, tá bom? Então eu espero logo aí que já vai estar vindo logo os vídeos da arma. Da 12. Da Sniper. Da K-47. Do fuzil. Do 38. Da P-90. De todas as armas que vocês querem daquele jeito. Já se inscreve no canal e deixa o like. É.